Animate Lançando mais uma brada JS Explodiu, 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 explodiu Me conheceu agora, tá louco pra me ter Mal sabe que a brada é difícil de esquecer Vou acionar o modo, o modo pega você Só não fica parado pra tu não enlouquecer Gato, eu sou problema, sei bem como fazer Minha sentada é bruta, sabe te satisfazer Minha sentada é bruta Minha sentada é bruta Minha senha sentada é bruta, sabe te satisfazer Minha senha sentada é bruta Minha senha sentada é bruta, sabe te satisfazer Te avistei no baile e vendo você descer Te quero essa noite, basta você querer Já ativei o modo, eu vou pegar você Te deixar maluquinha e cheia de prazer Minha sentada, minha sentada, minha sentada é pra dar pra dar Minha sentada é pro que sabe satisfazer Minha sentada, minha sentada, minha sentada é pra dar pra dar Minha sentada é pro que sabe satisfazer Animate Lançando mais uma brada JS Explodeu, explodeu, explodeu Me conheceu agora, tá louco pra mim ter Mal sabe que a brava é difícil de esquecer Vou acionar o modo, o modo pega você Só não fica parado pra tu não enlouquecer Gato eu sou problema, sei bem como fazer Minha sentada é bruta, sabe te satisfazer Minha sentada é bruta Minha sinha sentada é bruta, sabe te satisfazer Minha sinha sentada é bruta Minha sinha sentada é bruta, sabe te satisfazer Te avistei no baile e vendo você descer Te quero essa noite, basta você querer Já ativei o modo, eu vou pegar você Te deixar maluquinha e cheia de prazer Minha sentada é bruta, sabe te satisfazer Minha sinha sentada é bruta, sabe te satisfazer Mais um oor que explodiu Explodiu Los banques Paz, 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 Paz